Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para de novo relembrar. Lembrar o presidente do Banco Central. É, vocês estão bem, 2 bilhões por dia. E o povo revirando a lata todo dia. Você já andou na rua periférica, ou seu jatinho, ou é blindado? Dor de cotovelo? Não, é que o cavalo é ruim mesmo. Não é dor de cotovelo, não. É que os juros a 13,75? Quanto está agora? 13 ponto quanto? Não dá. É muito dinheiro para vocês todo dia, banqueiro. Qual é, banqueiro? Você já ganha estatais de graça e não paga imposto. Sociedades anônimas. Não esquece de quem mora na biqueira, na quebrada, na pinguela, na periferia, nas aldeias. Hum, Mariana, com aquela lama tóxica. Vale, rio, envenenado? Vamos lá, pessoal. Vamos se unir e falar para esse apelegado abaixar os juros para a gente se divertir. Diminuindo os juros vai sobrar mais dinheiro para investir nas periferias. Nos céus, nos sul. Deixa de picaretagem, ô picare...